Fala galera, estamos aqui no servidor do Gênesis, no região 2, e eu estou procurando aqui uma família de herbívoros. Na realidade, uma migração de herbívoros está acontecendo por aqui, e eu tô tentando encontrá-los. Mas antes, eu vou tentar achar o meu companheiro que vai tentar me auxiliar aqui na caçada. Ele tá perdido por aqui, vamos ver se a gente encontra ele. É, e eu acho que o melhor é se fazer agora, é dar alguns gritinhos. Vamos ver, acho que pra cá. Acabei de localizar o meu brother aqui, e ele já tá correndo a toda velocidade. Eu tô acompanhando ele aqui porque provavelmente ele já quer pegar os herbívoros. Mas vamos lá, eu acho que é pra cá, porque ele tá correndo loucamente. Eu só tô indo atrás dele. Ó, já tô escutando, escutei herbívoro por aqui. Ele parou agora? Opa! Será que é aqui? Ó lá, ó. Tô vendo um shant já. Tá dando pisão aleatoriamente ainda. Ah, agora é a nossa deixa pra pegá-los. Na verdade, não é uma família, é uma migração bem grande de dinossauros aleatórios. E eu tô vendo ali um Uta cair. Tem um Uta ali, velho, caído. Nossa, olha só a carcaça aqui do meliante. Eita. Completamente estupifado aqui. Nem sei se existe essa palavra. Inventei agora. E o outro já tá agachado aqui, ó. Vai querer caçar. Vamos saltar no shant. Vambora, vambora. Aí, ó. Aí, grudei. Grudei. Tô grudado aqui no... Opa, 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 cara. Não, faz isso aí. Consegui escapar. Não sei como, velho. Consegui fugir aqui já, ó. Beleza, me afastei. E o Terry veio correndo atrás de mim. Olha lá ele, ó. Beleza. Ficar deitado aqui recuperando agora. Você não viu nada. Olha só. O shant tá deitado ali. E o Terry tá bolado me ameaçando. Será que ele eliminou o meu amigo? Porque o cara desapareceu daqui, ó. Vou mandar mais algumas ameaças. Vamos ver se a gente chega perto. Nossa. Já deu um pisão ali, ó. Vamos se afastar um pouquinho. Ih, rapaz. Encontrei o meu amigo falecido aqui, ó. Coitado. Mas como a gente não vai cometer canibulation... Vamos deixar ele pra trás. Agora eu não sei... Ó, o Velociraptor gritou aqui atrás, ó. Bom, eu não sei pra onde eles foram. Porque eu fiquei deitado ali me recuperando enquanto isso. Mas eu... Eu acho que foi pra cá, ó. Vamos seguir aqui. Tentar encontrá-los agora. Até vou dar uns gritos aqui, ó. Colocar medo no coração deles. E pelo que eu vi, só eram dois. O Terry e o Shant. Será que tem mais? Não sei. Olha só, aqui passou um Velo correndo a toda velocidade por mim. Ué? Caraca, galera. O Velo me levou aqui ao Shant. Será que esse aqui é o mesmo Shant? Vamos dar amizade. Obrigado aí, Velo. Vamos se alimentar aqui da carcaça do Shant. Caraca, o que aconteceu aqui? Não é possível que a gente eliminou esse Shant. A gente deu poucas mordidas nele. Será que foi outro? Será que tem algum carnívoro de grande porte por aqui? Eu tô escutando Teresina. Ó, tá gritando. Tá gritando socorro. É, deve ter alguma coisa aqui. E o Velo tá gritando também. Vamos atrás desse Terry. Acabei de localizar aqui o Terry. Tá mandando tapa. Tá loucaço. Nós temos que cuidar aqui pra, né, não ser esfaqueado, praticamente. Ó, ele tá gritando ali. Tô escutando o tiro. O quê? Tô escutando o tiro. Ei, ó, what the fuck? What? Vamos correr aqui. O que que tá acontecendo, galera? Ó, tô escutando o tiro. Sério mesmo. Foi pra essa direção. Ó, tô vindo de novo. Foi pra cá. Tão ouvindo? É pra cá, ó. Caraca, o que que tá acontecendo, velho? Tem mercenários aqui. Eu acho que foi pra cá, ó. Deixamos de alteira ir pra trás. E vamos encontrar esse mercenário aí que tá atirando. Nossa, tô sendo baleado aqui. Eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi, galera. Calma. Eu acho que eu vi. Ó, tô ouvindo. Por aqui. Ali, ó. Ó, o mercenário ali. Toma. Mordi. Ai, ai, ai. Vou pegar, vou... Ai, mordi de novo. Ai, caí. Eu caí, velho. Calma. Ali, ó. Ele foi pra lá. Ó, o mercenário. Opa. Tá, eu tô sangrando agora. Vamos ver se a gente pega ele. Vamos aproveitar aqui a floresta ao nosso favor. Olha ele, velho. Aí, tô mordendo. Eliminei. Vamos devorar ele aqui. Caraca, velho. Acabamos de eliminar o mercenário. Vamos deitar que a gente tá sangrando um pouco. Acabei de devorar todo o corpo do meliante agora. Vamos aproveitar aqui e tomar um pouco de água. Aí, depois, a gente sobe. O bom é que a gente já tá praticamente 100%, né, em relação à comida. Só tomar um pouco de água e sair daqui. Eu escutei alguns tiranossauros rex, eu acho, pra essa direção. E também o Teresinossauro não para de gritar pra cá, ó. Agora ele parou, mas ele tava gritando antes. Vamos só tomar um pouquinho aqui e já sair. E também, pelo que parece, tem mais mercenários aqui. Então vamos tentar encontrá-los. Tentar extinguir aí esses mercenários. Vamos lá. Só que dessa vez eu vou em direção aos tiranossauros. Tentar encontrá-los. Mas olha só, temos um camarinha aqui, ó. Ele tá andando ali. Não encontrei os rex, mas pelo menos esse camar aí consegui localizá-lo. Vamos correr aqui, ó. Passar escondido. Pera, ele não me viu. Opa. Acho que ele não... Não, tá olhando pro outro lado. Agora nossa chance. Chegar aqui, ó. Ó. Foi. Saltei. Aí, grudei. Aê. Morde. Agora a gente sai daqui. Nossa. Dei uma falecida massa agora. Muito bom, galera. Eu fui brincar ali com o camarassauro e tomei só uma. Na hora que eu fui descer, provavelmente a unha dele me acertou, né. Vamos pegar aqui um velhinho. Aí, ó. Pronto. Estamos aqui de velhinho agora. Mas, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado e divertido. Infelizmente, a gente não conseguiu sobreviver por mais tempo, mas conseguimos fazer altas coisas iradas, como saltar enxante, lutar contra a Tere, lutar contra o Mano, lutar contra a Camara, saltar no Camara pra zoar e falecer. Mas eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tá aqui no servidor do Gênesis Região 2, que é no server lá do The Isle Mods. É só você chegar lá. E valeu aí. Muito obrigado. Até mais, então. E fui! Vamos indo aqui no laguinho que tem aqui na frente. Vamos tomar água e viver agora como Velociraptor, já que a nossa vida de Uta Raptor foi curta. Foi curta, mas pelo menos cheia de ação, né? Bom, vamos correr aqui e tomar uma aguinha. Agora sim. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.